E aí que é foda, né? Porque, pra você ver Lá no... Você já é cidadão americano, né? Na verdade, eu sou só Cidadão americano Eu tive que renunciar a minha cidadania brasileira Porque quando eu tava trabalhando pela Polícia Federal Aí o cara me confia com o outro aqui agora Fala aí Engraçado, né? Porque eu tive que pegar a vista pra ir pro Brasil Eu fui barrado pela Polícia Federal No Brasil Você é brasileiro, cara? Mas quero até passar a morte brasileira Tá aqui, ó, carta do consulado brasileiro Nem morte falando que eu renunciei a minha cidadania brasileira Ok, conta essa história Como é que é isso, cara? Você teve que renunciar, cara? Porque eu trabalhava na época do Pentágono Por eu ter acesso a materiais secretos Do governo americano Eu não... Por administração Do governo federal, eu não posso demonstrar Uma... Favoritismo ou uma coisa assim Uma preferência a outro país Exato É... E por eu ter que usar meu passaporte pra ir pro brasileiro Pra ir pro Brasil Eu estou mostrando preferência a outro país Um país que seria o Brasil É Com isso me deram... Mas de boa Ó, Monteiro De acordo com o teu background Investigation aqui Tua pesquisa social Investigação social Você tem duas cidadania Então tá bom, é só De acordo com a nossa regra tal ABC É... Tu tem 30 dias pra responder pra gente Você não precisa renunciar a sua brasileira Sua cidadania Mas você não precisa ficar aqui Desse jeito É... Você é casado Comprado a casa Ou seja, você não é bem-vindo Não, você... Não, mas é coisa de segurança nacional O que eu entendo, né Tipo, o tipo de emprego que você tinha no momento É uma coisa assim Sim Eles querem ver Será que você... Se o governo brasileiro chegar perto de você E tentar te... Você é brasileiro, você vai ter que ir Não por... Por amor à pátria Tem que ir por pressão Do Brasil Então, com isso Amor no único O amor É a pátria americana Mas senão é tua Quer ficar aqui? É desse jeito É um casamento É aqui É tu e nada Não quer dizer que você não possa ir pro Brasil Sim E você deixa de ser brasileiro, né Sim, eu falo assim Eu... Tá no DNA de qualquer jeito O amor brasileiro, mas... Aham O... O administrativo... É americano Aí com isso eu tive que renunciar E como é que você renuncia A cidadania americana? A brasileira? A brasileira Você tem que ir no consulado Dar um motivo Porque eu tive... Você vai lá no consulado Dar uma porrada na cara do consul E fala aí Toma E assim Não só Eu entreguei meu passaporte brasileiro Ó É... Por livre, espotânea e pressão Por livre, espotânea e vontade de pressão É, gostei dessa Livre, espotânea e pressão Eu tenho que renunciar Minha cidadania brasileira Porque Em 30... Até dia tal E eu não tenho emprego Se eu for brasileiro Uhum Então, pelo amor de Deus É... O que eu preciso fazer? Ah, legal A gente... A administrativa lá Escreveu uma carta Falando, ó É... Volta aqui semana que vem Aí, literalmente Botou Deu uma carta pra mim Falando, ó Marco Monteiro RG e tal Nascido Pai, mãe Tudim É... É... O... Decisões É... Próprias Não tá sendo forçado Entendeu? É... Renuncia à cidadania brasileira Abrindo a mão Todos os direitos De cidadão brasileiro Por... De acordo com o regulamento E tal Tá, blá blá Deu pra mim Eu apresentei aquela carta Para o governo americano Falei, ó Sou todo teu Uhum Aí... Me liberaram O Clarence Porque o meu Clarence lá Era Top Secret Com SCI Que é Secret Compartments Intelligence Uhum Assim, dentro do Pentágono Eu tinha acesso A muita coisa do governo Caraca, cara Legal isso, hein Poxa Eu não sabia Então, toda pessoa Que vai trabalhar Pro governo federal Depende do nível Porque tem pessoas Que, por exemplo Contadores Tem amigos que trabalham Pro governo federal Ela é contadora, por exemplo Ela não tem acesso A materiais que eu tinha acesso Materiais de sigilo De ataque De inteligência Que... É... Eu tinha acesso Ela faz contabilidade Ela não precisa necessidade Não tem necessidade Pra ela saber dessas coisas É, por isso que eles falam Need base only Uhum Quando eles falam Que ela existe acesso Uhum Caramba, cara Que história, viu Muito legal isso aí Fiquei... Imagina as coisas que ele sabe Que não pode falar Pô, conta pra nós Um cara Não, é interessante O FBI vai bater na porta Daqui a pouco É, é É, é É, é Aí que a internet cai mesmo É, assim Eu tive que assinar Quando eu saí da Polícia Federal Assinar uma cláusula Que eu não posso Disclose Nada Nos próximos 50 anos Caramba A mensagem A mensagem Que ela se abriu E aí